Pague apenas R$ 129,90 nas mesmas camisas que você pagaria R$ 300 ou mais e com a mesma qualidade. Conheça a Mineiro das Camisas. Link no primeiro comentário. Para trazer informação aqui sobre a situação envolvendo América e Cruzeiro, o Cruzeiro chegou a um acordo com a América e em todas as partidas que o Cruzeiro jogar na Independência, eles dividirão receitas. Os percentuais não são divulgados. E aí dividirão receitas de que forma? Dos bares, o Cruzeiro vai operar os bares na Independência, o Cruzeiro vai operar a questão de estacionamento na Independência. Eu sei que o estacionamento na Independência é bem pequeno e tem poucas pessoas que podem parar, mas aí o Cruzeiro que vai decidir como ele vai utilizar. Então, nos dias de jogos do Cruzeiro, o Cruzeiro vai operar a Independência e vai passar um percentual dessa receita para o América. Pode falar, Eric. Não, então são só bares, porque os estacionamentos da Independência são destinados à imprensa e convidados diretamente do... Não existe, se o Cruzeiro quiser vender, o Cruzeiro pode tirar a mordomia. Não, ali não dá para vender, não. Mas como não? Não tem, não, gente. Mas calma que tem. Ele vai lá, porque tem uma empresa que é especialista, estou falando sério isso, tem uma empresa que é lá do pessoal da Leman, que é especialista em planejamento de estacionamento. Pega o terreno, faz o cálculo, divide as vagas para que o dono, o proprietário, tenha o maior ganho possível. Gente, quantas vagas cabem em dependência? Cara, o Cruzeiro pode fazer isso, irmão. Você quer ir? Você quer estacionar dentro do estado? Você vai pagar R$ 150. A partir dos jogos... Muitos cargos são dos próprios jogadores. A partir dos jogos do Cruzeiro, a partir do próximo jogo, o Cruzeiro já começa operando em dependência. Então ele vai operar no dia de jogo dele. E aí o América liberou isso. O América vai pegar um percentual, é menos do que 50%, mas não quiseram me falar qual é esse percentual. E o América estipulou um valor mínimo para que ele receba caso o Cruzeiro tenha prejuízo na operação das partidas. O Cruzeiro imagina que não terá prejuízo. E o América imagina que com esse valor mínimo estipulado, o América não precisará gastar muito com independência nessa temporada. Acredita-se nos bastidores do América, que o clube até poderá ter... Cuidar de graça, mais ou menos assim, do Independência. Essa é a ideia que eles passaram. Porque o valor que o América vai receber seria o suficiente para bancar todas as despesas que ele tem em dia de jogos dele. Só um adendo. O Gabriel Lima, no canal do Samuel Venâncio, nessa semana, na terça-feira, rasgou elogios pela forma como o Cruzeiro tratou essa situação de jogar na Independência através do Salum. O Salum disse nas palavras... Então o América elogiou o Cruzeiro, né? Não, o Gabriel Lima elogiou o Marco Salum e o tratamento com o América deu essa situação. Nas palavras do Gabriel Lima, o Marco Salum disse que o Independência abriga qualquer clube de Belo Horizonte. Ele fez questão de ressaltar esse tipo de tratamento. O América entende que com o Cruzeiro ou com o Atlético seria muito mais vantajoso ele administrar o estádio hoje. E essa é a ideia do América, administrar o estádio em conjunto, em algumas necessidades, com o Cruzeiro. É claro, o Cruzeiro não vai ficar ali 100% como um sócio, mas no dia dos jogos do Cruzeiro, que serão os jogos de maior público na Independência, não sejamos mentirosos, né? Ele acredita que vai ser muito importante ter essa participação do Cruzeiro como um aliado ali na Independência. Até porque o América acredita que administrar o estádio de futebol hoje é muito difícil e gera prejuízo. Palavra de uma pessoa com quem eu conversei do América. Ele me disse isso. Tiago, hoje, futebol é muito caro. E estádio de futebol dá prejuízo se você trabalhar só futebol. Eles pretendem, juntos, levar eventos também para a Independência. Essa é a ideia de Cruzeiro e América levarem eventos juntos para a Independência.